Música Imagine se todos os 92 mil elfos que ajudam o Papai Noel ficassem doentes ao mesmo tempo. Pois é, isso aconteceu. Pelo menos essa é a premissa do filme Papai Noel e Companhia. Disposto a salvar a magia do Natal, o bom velhinho parte para as cidades atrás de ajuda, enquanto procura, claro, a cura para os seus elfos que estão enfermos. Nessa louca viagem ele vai encontrar uma família e as coisas vão ficar piores do que ele imaginava. Papai Noel e Companhia Baseado em uma história real. Vamos ver o que o Pequeno Max pediu desta vez. Ah, é? Ah, a grande volta do ursinho este ano. Chefe, 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 eu fiz os cálculos para, para, para... Para os lápis, para todo mundo, mas foi impossível. Ah, tudo bem. Então, põe a caneta. Não, 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 nem lápis, nem canetas. Aquarelas? Não, não, não. Pinturas? Não, não, porque nós depois... O que foi? É que aqui me deu um calor. Ih, é mesmo, tá tudo bem? Claro. Tá bom. Magnus? Magnus? Panda? Magnus? Duendes são muito resistentes ao vírus Contudo, se um duende pegar uma doença O cardume inteiro de duendes será atingido É o que eu estou dizendo, um cardume de peixe Mas por que nunca ficaram doentes? Não sei Aqui Há 160 mil portas Todos os duendes foram atingidos por uma bactéria fulminante Não, mas saíram dessa? Calma, Noelzinho, estou vendo junto com você Todos teriam sobrevivido graças a uma poção maravilhosa O suco de ameixa de cacadu O que é essa ameixa de cacabu? Cacadu, 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 cacadu Fruta australiana que possui a maior concentração em vitamina C 92 mil duendes são 92 mil sucos de ameixa, não dá Nossa, que desastre, que desastre Não pode ser É disso que precisamos O que? Ué, vitamina C A ameixa de cacadu está cheia de vitamina C E daí? Você vai buscar 92 mil frascos de vitamina C Vai lá, vá ptivupti Dirigido por Alan Chabat O filme é estrelado por Alan Chabat E é uma divertida comédia que mostra o poder da amizade e o poder da ajuda para quem está precisando naquele momento Então, um detalhe para a roupa verde do Papai Noel tem toda uma explicação sobre isso no filme Então a dica de hoje no nosso Cine Natal é Papai Noel e companhia E ó, se você vira uma rena aí, tome cuidado na alimentação do bichinho Ela é bem preciosa para o Papai Noel Como ele tem o nosso endereço? É, eu sei lá, eu só falei o meu nome, eu precisava me apresentar Ai, ele parecia bonzinho São os piores, sempre é Ele parecia gentil, ele é educado, os vizinhos adoram ele O cara massacra todos com o machado Quem não vai massacrar a gente com o machado? Mas amor, ele sabe o nome das crianças Nossa E não é que tá voando? Claro, é um barreno É, e nem tem asa, nem nada disso, né? Matisse! Oi, mãe! Segura a chifre! Oi! Nós precisamos de vitamina C para os doentes Concorda que é a primeira vez que você fala isso? Nós precisamos de vitamina C para os doentes Se não, vamos a rua 92 ameixas de cacadu